O Via Justiça de hoje contém uma garantia do sigilo nas comunicações no Brasil. Participam do programa o desembargador Fernando Botelho da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o advogado Adilon Pereira Souza, diretor do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Neste bloco, vamos ver o que o povo pensa deste monitoramento da Anatel. A Anatel faz isso porque tira a privacidade de cada um. Eu acho mais importante que as operadoras sejam fiscalizadas e prestem um bom serviço do que os dados ficarem em sigilo, sendo que nós não temos nada a esconder se andamos dentro da lei. Uma decisão que cabe a cada pessoa se poderá estar permitindo ou não acesso aos seus dados, às suas conversas. Quem não tem nenhum problema, nenhuma dívida, eu acho que não vai ter problema. Sou contra porque tira a privacidade das pessoas. Se esses dados forem para defender o consumidor, eu sou a favor que eles sejam revelados para a Anatel. Se a Anatel começar a fiscalizar Oi, Tim, Vivo e Claro, automaticamente as empresas não vão poder ver esse monopólio no final de uma empresa somente, como é comandar o sistema de telecomunicação do Brasil. Vamos analisar a fala popular. Me pareceu que os populares estão divididos. O que o senhor viu dessa fala? É interessante. É uma divisão mesmo porque o popular não tolera mais o sacrifício que ele vem submetendo em termos de consumo, do consumidor. Porque as empresas hoje são detentoras de plantas de milhões de usuários. E para atendê-los, nada há além de um computador e um software que praticamente atende automaticamente sem atender, na essência, as necessidades. Todo mundo está cansado disso. A Anatel está robustecida de reclamações. A justiça brasileira não consegue dar conta, é preciso que a população saiba disso, dos litígios a respeito da questão de consumo de telecomunicações. Então, nós temos um problema. Agora, resolver esse problema através da devassa absoluta e limitada da própria telecomunicação, amanhã nós teremos um resultado gravíssimo, pior do que o de consumo. Então, nós temos aí em conflito, digamos, dialético, duas realidades. A necessidade de fiscalizar, mas a necessidade de respeitar certos limites. Eu concordo inteiramente com uma fala que foi aqui lançada, de que o usuário autorize previamente a entrega dos seus próprios dados, das suas falas, das suas conexões por internet, perfeitamente. Se inscreva na norma que qualquer grau, além daquele ali estabelecido, será feito mediante prévia e expressa autorização do próprio usuário em proteção do consumo. Ainda aí, ainda existiria um problema. Como que a sociedade, como que o indivíduo, como que o cidadão comum pode controlar isso? Ele não pode controlar. Eu acho que está havendo uma preocupação de diminuir o poder judiciário. Essa própria lei, chamada lei de ficha suja, a própria essência dela é para limitar o poder judiciário. O que nós precisamos é de fortalecer o poder judiciário de tal forma que, equipado, devidamente equipado, devidamente estruturado, o poder judiciário possa ir até o final e julgar todas as causas. Sem a garantia do juiz, não há garantia do cidadão. O juiz é um servidor do Estado, não para servir ao Estado, mas para servir contra o Estado, sempre que o Estado invadir a iniciativa individual. Desembargador, ainda na fala popular, não pareceu preocupante aqueles que disseram que é mais importante resolver a questão econômica do que preservar a privacidade? Isso não é preocupante, o cidadão dizer isso? Extremamente preocupante. Extremamente. Isso causou um incômodo aqui. Porque o problema é o seguinte, a população tem que decidir, então, a se tomar por base o que foi falado, decidir, então, se o sigilo no Brasil é importante. Se não revelar os seus dados de comunicação, os seus dados tributários, a sua privacidade e intimidade é importante. Porque se não for, que se abandone a disciplina constitucional, vamos mudar. As regras são eleitas num Estado organizado como o nosso, ou que se pretende organizar, em razão da vontade predominante. Se a vontade predominante for essa, nós vamos ter que nos cuvar a ela. Mas quem incomodou aqui ouvir isso, incomodou. Não, eu, das avelhas, eu entendo que nem a maioria não pode esmagar a consciência das minorias. A minoria também tem direito de ser preservado. No momento que nós admitirmos que a maioria pode decidir como ela bem entender, as garantias vão para a lei. O que a lei existe exatamente para pôr um limite na arrogância, na prepotência do Estado. Se nós admitirmos que a maioria pode decidir como ela bem quiser, nós, então, não garantiremos nenhum direito. Estamos no final do programa. As considerações finais do senhor, dizem, meu nome. Eu acho que é um debate da maior importância, que transcende até o aspecto da fiscalização por amém da Anatel. Porque há aspectos relacionados à fiscalização tributária, à fiscalização administrativa de modo geral. Precisamos, sim, de um Estado fiscal, de um Estado conferente das obrigações dos particulares. Mas um Estado que tenha limite. Ninguém elegeu até agora, o doutor Odilon faz a observação final, que é muito importante, ninguém elegeu até agora, majoritariamente, um Estado absolutista, que possa controlar tudo em nome da população. É preciso ter limite. Rapidamente, as considerações finais. Eu concordo inteiramente com o desembargador, porque o que nós precisamos, há um único poder que nos tranquiliza, que nos organiza, que nos garante, é o poder judiciário. Então, o fortalecimento do poder judiciário, e isso diminui o poder judiciário, tudo que nós fizermos para fortalecer o poder judiciário, no fundo, resulta num benefício para a própria sociedade. Ou nós mudamos isso, acreditamos no poder judiciário e equipamos, damos condições ao juízo, ao poder judiciário, de resolver os problemas, ou vão ficar ao arbítrio do governo de plantão, do governo eventual. E isso não pode acontecer num Estado, como disse o desembargador, que se pretende democrático. Muito obrigado, senhores, por essa participação. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e comentários, fale com a produção pelo telefone 31-3079-3454 ou pelos endereços eletrônicos tv-almg.gov.br ou viajustiça-marges.com.br. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto